Teza, tem mais uma pergunta de público, a gente já está encerrando, do Anderson Lopes. Como, tem a ver com isso aí um pouquinho, como o autor lida com a posteridade? Olha, eu não sei, isso não me passa pela cabeça, realmente não, 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 não é aí, não é a falsa, não vou dizer o que vai ficar, o momento presente é a grande coisa. A gente não pode ficar escrevendo para ficar imaginando. Eu não sei nem qual vai ser o papel da literatura no século XXI, que tipo de lugar que vai ter, que forma que vai assumir. Com a popularidade, ou pelo menos com esse estado, a gente fez até um debate no ano passado no Rio de Janeiro sobre isso, quer dizer, a Flip, inclusive, esse programa, a própria Flip, hoje no Brasil, inclusive foi até o fato que me chamou a atenção, nunca circulou tanto dinheiro na literatura brasileira, na cultura brasileira, como agora. Esse ano, inclusive, foi muito... Eu conheço artistas, músicos principalmente, que não tinham mais tempo de responder tanto edital, de participar de tanta coisa e tal. Mas, e há um outro tipo de performance, né? O que está se acontecendo aqui, como na Flip, é a performance, né? Antigamente tinha o sarau, mas é aquela coisa mais controladinha. Aqui, não. A pergunta poderia ser uma pergunta agressiva. Se eu não faço a pergunta aqui, a pessoa levanta. Ah, você não fez minha pergunta. Então, você tem que estar preparado para muitas coisas. Como é que está a sua parte performática? Performática? Eu tive um treinamento com o professor, né? Eu tive a vantagem... Primeiro que eu trabalhei em teatro. Quer dizer, a minha origem... Eu comecei a escrever antes para teatro, trabalhar em teatro. Então, embora sempre fui um péssimo ator, não fui um bom, não era um bom ator, mas eu tenho uma noção de palco, de se falar com o público. Depois, eu fui professor durante duas décadas. A aula é um esquema de você ter... É performática. Aliás, é uma profissão de tímido. Você é obrigado a falar. Aliás, você é autorizado pelo Estado. Você tem o direito de se expor aos outros, né? Então, você vai lá, se expor. Vou lá me vingar, você ia se vingar? Depois você tem... Não, não. Você é um professor... Para mim, era uma questão de disciplina. A universidade, para mim, me fez muito bem, porque foi um outro contraponto também para a selvageria dos primeiros anos, que eu descobri o discurso da ciência. Principalmente na área de linguística, na área... Quer dizer, você aprende coisas que você não descobriria por conta própria com relação à linguagem. A universidade, para mim, foi muito mais importante na área de linguística do que na área de literatura, porque, de certa forma, já era um escritor mais ou menos autossuficiente, pelo menos autônomo. Eu não fui fazer cursos de letras para aprender literatura. Isso aí era um terreno meu. Eu fui para sobreviver, achar um modo de viver mais tranquilo. E aí eu descobri a linguagem, a linguística, e fiz aí a minha vida acadêmica. Escrevi livros didáticos, prática de texto, oficina de texto, sempre na área do texto técnico. Mas a questão também é o seguinte, se você tem uma outra pessoa, quer dizer, se você está atuando aqui agora, imagina que todo mundo, nas várias mesas que estão correndo, vários atores estão atuando ao falar de literatura, se você se sente assim, como é que você construiu esse personagem, como é que o ator Cristóvão Tessa construiu esse personagem? E se você gosta desse momento em que essas coisas acontecem, encontros literários, entrevistas, esse tipo de coisa? Você gosta disso? Você gosta da entrevista? Não, tem vários momentos. Eu passei décadas, sei que eu ficava rezando para que alguém viesse me entrevistar. Puxa, tem tanta coisa legal para dizer. São só os outros que aparecem no jornal aqui. O escritor tem que aprender a lidar com ressentimento, que é uma coisa poderosa, que a gente mexe muito com vaidade. E ajuda. As coisas assim para ter o motor. E depois, claro, o que eu disse, as coisas vêm num tempo certo, quando você já está maduro, já tem uma relação. Às vezes eu ando com um pouco de preguiça, eu queria dar uma parada, porque os últimos dois anos, mas foram coisas boas, quer dizer, aí era uma coisa objetivamente de sobrevivência. O livro deu certo, ganhei um monte de prêmios, sou convidado para tudo, e se eu quero viver disso aí, eu não vou me esconder, porque o meu projeto era esse, deu certo, faz parte. E você criou um personagem para isso? Não. Não? Eu não saberia me comportar de outra forma. Exato. A gente está encerrando. Como começou com exatamente você propondo um tema, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Que pergunta você não aguenta mais responder? Quem fala não me feia com essa pergunta? Como é que surge a ideia, assim, para escrever um romance? Eu só citei jornalista aí. É a pior. E como surge? E como surge? Deus, muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a sua participação aqui nessa série especial do Jogo de Ideias na Flip. Obrigado, Rufato. Para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado a todos vocês. O Jogo de Ideias fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa sempre tratando da produção cultural brasileira. Até lá. Obrigado. 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 Tchau.